Softwares da Embrapa para apoio ao novo Código Florestal Brasileiro. O CIAGEL, Sistema Interativo de Análise Geoespacial da Amazônia Legal, é um programa de computador que serve como instrumento de auxílio ao trabalho de gestores, produtores rurais e consultores ambientais para subsidiar a formulação de planos, programas e políticas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Também serve como fonte de pesquisa para auxiliar na implementação do novo Código Florestal Brasileiro na Amazônia Legal, tudo isto a partir de consulta de mapas. O Sistema CIAGEL utiliza tecnologia livre, gratuita e de fácil manipulação. Não há necessidade de instalação para o seu manuseio, sendo obrigatório somente um computador ligado à internet para acessar, cadastrar e utilizar suas funcionalidades. Conheça o CIAGEL Amazônia, acesse a internet e digite o endereço www.amazônia.cnptia.embrapa.br. Você será direcionado para a página inicial do CIAGEL, em seguida, realize seu cadastro e defina uma senha. Viu como é fácil? Todas as vezes que o CIAGEL Amazônia for consultado, clique em Login e preencha com o e-mail e a senha escolhida. Pronto! Todas as seções do site poderão ser utilizadas. Atlas, WebGIS, relatórios, publicações e informações do projeto. Na seção Atlas, é possível ter acesso a mapas dinâmicos da Amazônia Legal, que abrange nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Oeste do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Estas informações que compõem o mapeamento Macro-ZE são disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Retornando ao menu principal na seção WebGIS, Sistema de Informações Geográficas, o usuário poderá consultar, por exemplo, informações georreferenciadas e tabulares sobre determinada área, de modo interativo, sendo possível manipular diferentes níveis de informações projetadas e visualizadas através de camadas. A Embrapa, em prol do meio ambiente, criou o CIAGEL Amazônia para apoiar o desenvolvimento sustentável e auxiliar na implementação do novo Código Florestal Brasileiro. Acesse o Sistema CIAGEL Amazônia através do site.